Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é Felipe Brito, dono do Criatório PBS. E antes de mais nada eu peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos quando forem postados e assim fique ligado nas dicas que nós estamos sempre trazendo para os inscritos e os não inscritos também. Então pessoal, hoje eu quero falar sobre esse canto que todos estão escutando, que é o canto do macho. Por que esse canto é tão importante em um plantel? É, fazem muita zoeira, mas por que esse canto é muito importante para nós aqui que comercializam aves, né? É, por que? O macho só tem esse canto, né? Só quando ele está em pleno vigor. Porque quando a ave está em muda de pena, nem cantar elas cantam, né? Então é, se você tem um plantel onde todos os machos estão cantando do jeito que está aqui agora, é sinal que todos os machos estão aptos para cruzar, estão saudáveis e estão a pleno vigor. Porque quando você tem, por exemplo, aves que não estão cantando, estão moadas num canto, né? Onde tudo em silêncio é os machos que estão em muda de pena, estão doentes, algo do tipo, né? Agora, quanto está nessa situação, quer dizer que os machos estão em pleno vigor. As aves estão ativas, estão prontas para cruzar e estão no seu auge, né? Então, nós aqui do Criatório PBS, nós passamos por apuros esses dias e estamos passando ainda um pouco porque nossas aves entrou em muda de pena por completo, né? Grande parte delas que nem cantar estavam cantando, né? Agora, de uma semana para cá, os machos trocaram as penas e estão a todo vapor. Só está faltando regular, né? A postura das fêmeas que não começou ainda por completo, mas é bom a gente saber, né? Que as aves estão em pleno vigor. Eu já fiz aqui a seleção hoje, aqui o dia inteiro, separando todos os machos que estavam em ativo, colocando junto com as fêmeas, né? Que vão receber aí esses machos. Então, dentro de poucos dias, se Deus quiser, o Criatório PBS vai retomar com as entregas de ovos galados, tá, pessoal? Então, se você, recapitulando, se você tem um plantel onde todas as suas aves estão dessa maneira, como está aqui com esse canto dos machos, é sinal que a ave está em pleno vigor, está pronta para cruzar e estão no seu auge. A ave está moada num canto, onde você tem um plantel que tem machos e estão todos calados, é sinal que não estão prontos. Porque, quando ele entra em muda de pena, né? A ave gasta muita energia para fazer a substituição dessas penas. Então, eles param de cantar, param de cruzar, tudo para entrar nesse processo de muda de pena. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído aí, mais uma vez aí. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.